Quantas pessoas têm dificuldade de perdoar e essa dificuldade de perdoar faz com que elas fiquem presas naquele sentimento, naquela mágoa, naquele trauma e aí a vida não flui. Por quê? Porque quando você tem consciência de que o outro não existe, o outro que te fez um suposto mal, fez algo contra você, quando você tem consciência de que o outro é simplesmente um espelho mágico de memórias que existem em você, de coisas que existem lá escondidas no teu subconsciente e que você compartilha dessas memórias, por isso é que elas estão se manifestando através da atitude do outro. Quando você tem consciência de que você é responsável por tudo que te acontece, absolutamente tudo, que você não é vítima, fica muito mais fácil perdoar, porque você não tem consciência de que a atitude daquela pessoa que você julga imperdoável é resultado, é manifestação do que existe nas tuas memórias inconscientes, né? Aonde é que está a tua atenção na maior parte do tempo? O que é que você anda pensando a maior parte do seu dia? Aonde é que você anda se conectando? Que notícias você anda vendo? Porque tudo isso que você anda pensando, as coisas que você anda falando, as notícias que você anda assistindo e se conectando, estão criando essas pessoas, estão te conectando com essas pessoas que vão te causar algum dano, para te fazer acordar e perceber o quanto você está fazendo mal para você mesmo, porque elas estão teu espelho mágico, elas estão mostrando como é que está a tua vibração energética, né? Elas são simplesmente o teu espelho, estão simplesmente mostrando para você, então você não é vítima, você é responsável por tudo que te acontece, absolutamente tudo, eu sei que pode doer, né? Você ter consciência disso, mas eu vou te garantir que é uma libertação, e quando você sente, né? Quando você toma essa consciência de que você é responsável por tudo que te acontece, fica muito mais fácil perdoar o outro, e se perdoar, né? Se perdoar por você ter atraído a atitude do outro, porque o outro está manifestando aquilo que você é. Você nunca atrai na sua vida, ninguém diferente daquilo que você é. Bete, pelo amor de Deus, você falou uma besteira agora, vou até tirar desse vídeo. Como que eu sou? Eu jamais seria capaz de fazer com alguém o que essa pessoa fez comigo. Você jamais seria capaz de fazer conscientemente. Mas é isso que eu estou dizendo para você. Quando você se liga em notícias ruins, quando você conversa com pessoas negativas, tudo isso, essas notícias que você está assistindo, os teus pensamentos repetitivos, né? A forma de você ver a vida, ah, de repente você acredita que a vida, você não pode confiar em ninguém, né? Que a vida, nossa, a vida é um risco, você não pode confiar. Então você percebe que você tem lá no teu subconsciente crenças que vão manifestar na tua vida pessoas que vão te dar golpe, que vão realmente confirmar que você não pode confiar em ninguém? Você percebe como, aonde eu quero chegar, como que essa pessoa está revelando o que existe em você inconscientemente? Por isso que você tem que fazer o Ho'oponopono para você todos os dias, porque você não tem consciência do que existe de 95% de memórias no teu subconsciente que está te manipulando e está emanando uma frequência que vai te conectar com situações que confirmem que você tem lá no teu lixo, né? Mental, emocional, vibracional. Então, quando você faz o Ho'oponopono para você todos os dias, você está limpando essas memórias. E quando alguém faz algo terrível para você, como um rapaz outro dia me escreveu, Bete, aí uma pessoa fez algo assim terrível para mim e para minha mulher, só que eu sei que eu preciso perdoar, porque se eu não perdoar, não vou prosperar, estou sentindo que estou amarrado, que a minha vida não está andando. E realmente a vida não está andando, porque você está com aquela mágoa, aquele ódio da pessoa que te fez o mal e o outro não existe, né? Tudo que você está emanando, o ódio, o ódio que você está emanando, está voltando para você. Está te conectando com situações para você ter mais ódio. Está te conectando com situações e com pessoas que vão cometer atitudes com você, tanto quanto desagradáveis, tão quanto essa pessoa cometeu. Porque você está emanando, você está... Tudo é frequência vibracional, tudo é energia, né? Aquilo que vai vir para a tua vida é aquilo que você está emanando. Então, tem que limpar urgente esse ódio, tem que perdoar para você se desconectar. E quando você tem essa consciência de que você, claro, inconscientemente, mas foi você que criou essa situação e atraiu essa pessoa, que cometeu esse algo tão grave com você, fica mais fácil perdoar. Fica mais fácil se perdoar, porque você está num processo evolutivo. Claro que você não queria isso para você, você não tinha nem consciência do que você estava fazendo, mas agora você tem, você é responsável, você não é vítima. Então, você faz o Ho'oponopono para você e você faz o Ho'oponopono com o nome dessa pessoa. Não é que você está fazendo o Ho'oponopono para essa pessoa. Ai, Maria, né? A Maria que você tem vontade de matar e você tem que falar Maria abençoada. Não é abençoada coisa, é Maria maldita, você não consegue nem falar Maria abençoada. Eu te amo, então tem gente que não consegue, não desce. A pessoa fala que passa mal, não consegue. Mas você não está falando para a Maria, você está conectando o teu sentimento com a Maria. Porque não existe separação, nós estamos todos juntos e misturados. Nós somos todos energia e não existe separação entre você e a Maria, o João, o Benedito, a Bete. Não existe, a gente está tudo junto e misturado. Então, você vai fazer o Ho'oponopono para limpar essa memória de dor, de trauma que você tem com a Maria que te fez o mal. Esse mal que é imperdoável. Então, você vai se conectar com esse sentimento doloroso. Por isso que é importante falar. Você vai direto no ponto, você vai falar Maria, que é a pessoa que te fez o mal, né? Aparentemente mal. Porque no final, ela é uma abençoada que está te revelando algo inconsciente que você tinha em você e como você está conduzindo a tua vida para um caminho errado, né? E a partir daí, você muda o rumo da tua vida. Você muda dentro de você, você faz as mudanças em você. Olha mais para dentro de você para você ver o que você anda fazendo, onde você está se ligando, quais são as suas ações, o que você anda falando, aonde você está, o que você está reclamando, o que você está amaldiçoando, né? Quantas vezes você já contou essa história do que a Maria aprontou com você? Cada vez que você conta, você está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Você está, assim, fazendo com que o teu campo magnético atraia mais Marias para aprontar mais com você. E aí, vira uma bola de neve, né? Aí a pessoa entra em depressão, tem gente que entra, vai para o fundo do poço, se não limpar. Então, quando você faz para essa pessoa, essa Maria abençoada, você está fazendo para essa memória que te conecta com a Maria, essa memória de dor. Porque é legal, porque enquanto você não consegue falar o nome da pessoa, você não perdoou. Por isso que é importante falar o nome da pessoa, porque você limpa mais rápido. Eu sei que no começo pode ser difícil, mas você vai limpar mais rápido. Então, você vai e faz Maria. Abençoada, sinto muito, por favor, me perdoa, Sograta, eu te amo. Faz as 108 vezes, faz um dia, dois, três. Faça várias vezes, até você sentir que limpou de verdade. Você vai limpar essa memória de dor e trauma com a Maria. E a hora que você limpar, você desconecta e você se liberta. Você se liberta para viver uma vida abençoada. Gente, olha só o que é. O que acontece quando uma pessoa consegue fazer essa limpeza? Olha só o que aconteceu com essa moça que me escreveu. Beth, o dia que eu te conheci foi um dos mais importantes da minha vida. Quando aprendi a fazer o Ho'oponopono com você, tudo mudou para mim. Passei a agradecer pelos momentos bons e pelos momentos ruins. Outra coisa, eu também enviava amor para todas as pessoas que, de alguma forma, cruzavam o meu caminho. Sejam elas conhecidas ou desconhecidas. Parei de assistir notícias ruins e de ver televisão em geral. Isso aqui é chave, gente, porque a televisão só tem notícia ruim que está programando o teu subconsciente. Aí, quando você atrai a tragédia, você fala, meu, eu não faço nada de mal para ninguém. Por que eu atraio? Porque você fica assistindo notícia ruim que está indo para o teu subconsciente. O teu subconsciente é a parte mágica de você, do teu cérebro, que vai te conectar com tudo aquilo que você está botando para dentro dele. Todas aquelas imagens de tragédia que você fica assistindo na TV aí, ou filmes, sei lá, o que você anda assistindo. Mas olha só o que aconteceu, algo maravilhoso aconteceu depois de eu fazer o rouponopono e eu prometi que viria te contar. Perdi minha mãe atropelada por ônibus em São Paulo em 2014. Ela estava na faixa de pedestres. Por esse motivo, processamos a empresa no mesmo ano. Logo em seguida, fomos enganados pelo primeiro advogado que não andou com o processo. Não sei se ele recebeu algum valor da empresa para nos prejudicar, mas enfim. Um dia uma advogada foi comer um pastel na lanchonete do meu irmão, que mora no interior de São Paulo. E ele soube das boas recomendações dessa advogada e pediu para que ela assumisse o nosso processo. Deu tudo certo. Retomamos tudo contra a empresa. Fiz tudo, Beth, do jeito que você ensina. Enviei vibrações de amor para todos os dirigentes da empresa. Consegui perdoar todos eles. Perdoei, inclusive, o motorista. E fiz o rouponopono diariamente. Acreditando que tudo já tinha dado certo. Bete, logo na primeira semana que comecei a fazer o que você tinha ensinado, a advogada fez contato com a gente, dizendo que a empresa queria fazer um acordo, pois perceberam que eles estavam errados. Isso foi inacreditável. Eu só tenho a agradecer porque fizemos o acordo e já estamos recebendo o valor. Continue com esse trabalho maravilhoso. Eu vejo você, Beth, como alguém da família. Te desejo tudo de bom. Gente, eu achei incrível essa mensagem dessa moça, da Naná. Ela falou que eu posso chamá-la de Naná, um apelido. Eu fiquei muito emocionada porque prova que tudo é vibração, tudo é frequência. Enquanto você fica emanando vibração de ódio, sentimentos de ódio, enquanto você não perdoa, você não se liberta e as coisas não acontecem. Você percebe como a chave para tudo é o amor? Se você é um deusinho, uma deusinha, e Deus, Deus criador de tudo, é puro amor, enquanto você não agir de acordo com a tua essência divina, que é amor, nada vai acontecer. Enquanto você continuar manifestando ódio, enquanto você continuar julgando, apontando o dedo na cara do outro como sendo culpado e condenando, você não vai mudar a tua vida, porque você só vai mudar, a chave é você ser amor, agir com amor. A verdade é essa, a tua verdade interior olha para dentro de você. A tua verdade é ser amor. Se a tua vida não está legal e se você não está conseguindo perdoar, é porque você está desconectado dessa tua essência divina, você tem que voltar para dentro de você. Faça roponopono para você, todos os dias, todos os dias, a 108 vezes. Vai limpando tudo que tem lá de lixo no teu subconsciente, você vai se libertando, você vai conseguindo perdoar como a Naná, que conseguiu perdoar, ela conseguiu se libertar. Gente, como é duro você perder uma mãe atropelada, gente. Você já imaginou essa dor? Como é duro isso? Ela conseguiu perdoar, ela conseguiu emanar luz, amor para todas as pessoas, ela conseguiu perdoar o motorista. Tudo tem um porquê, ela conseguiu se libertar e tudo foi solucionado. E com certeza existe um porquê da mãezinha dela ter passado por isso. Existe, a gente não sabe o que tem dentro de cada um, a gente não sabe. Mas tudo é criado por nós, o que acontece de acidente, nós criamos. De alguma forma a gente cria tudo, mesmo que seja inconsciente. É claro que ninguém quer passar por um incidente, perder a vida, mas onde é que a gente está com a nossa atenção? Onde é que eu fico ligado? Será que eu fico ligado em muitos acidentes que acontecem? Porque eu acabo me conectando com essas frequências e eu acabo atraindo os acidentes para a minha vida. Eu estou aqui porque eu quero te conscientizar que você cria tudo na tua vida. E eu sei que talvez você ainda não tenha consciência e se sinta vítima, mas você não é vítima. E a hora que você acordar e assumir a responsabilidade por tudo que te acontece, vai ser uma libertação, porque você vai conseguir transformar a tua vida. A hora que você muda o teu jeito de ver a vida, você muda a tua vida, você muda a tua realidade. Então, perdoa, faz o roponopono para as pessoas que te fizeram mal, porque elas são os teus espelhos mágicos, mostrando as memórias inconscientes que estão em você e que você compartilha com essas pessoas. Por isso é que elas estão manifestando essas atitudes. Enquanto você não limpar em você, você vai atrair a Maria, João, Pedro, Joaquim, que vai fazer igual com você. Você está entendendo? Porque é você que está criando, inconscientemente. Então, limpa, faz o roponopono para o abençoado ou para a abençoada, que fez algo muito ruim, que você julga muito ruim, entendendo que esse abençoado, essa abençoada, é só um espelho mágico das memórias inconscientes que você tem, que você não sabe e ela está revelando. E a hora que você limpa, que você se perdoa e perdoa o outro, o perdão começa em você. Perdoa você primeiro por ter atraído e manifestado isso. E aí você perdoa o outro. E aí você se cura e você se liberta. É possível. É um exercício diário, mas é possível. E é maravilhoso o resultado, tá bom? Um beijo para você. Eu te amo. E até sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.